Agora dar o boa noite pra ela, a Micaela Pereira, que vem de Criciúma, com informações também da área policial, lá a civil, finalizou o inquérito que apurou as motivações e circunstâncias do assassinato de José Carlos Moraes, de 61 anos, que foi esfaqueado pela esposa. Caso recente, né, ô Micaela, acho que foi na semana passada, que inverteu os papéis, né, que geralmente nós temos o homem agredindo a mulher, tirando a vida, e dessa vez ela pegou a faca e partiu pra cima dele. Mas a Micaela está acompanhando esse caso de Lauro Miller e traz mais detalhes pra gente. Uma ótima noite de terça-feira, informação ao vivo é contigo, Micaela. Oi, Zanotto, boa noite pra você, boa noite a todos ligados, o Cidade de Alerta Santa Catarina, é isso mesmo, suas pés se inverteram. Óbvio, nenhuma circunstância justifica deixando bem claro, né, Zanotto? Esse caso aconteceu na última semana, precisamente no dia 14, na cidade de Lauro Miller, e a polícia finalizou o inquérito nesta terça-feira desse homem de 61 anos, que foi esfaqueado pela esposa, ela tem 52 anos. A polícia, então, fez todas essas diligências, né, inclusive ouviu quatro testemunhas sobre o caso. A suspeita inicial, Zanotto, é que teria sido motivado por ciúmes, né, ela teria, existiria, então, brigado, entrado num conflito por ciúmes, mas essa possibilidade, essa suspeita, foi descartada pela polícia, né. Essa mulher, ela foi indiciada por homicídio qualificado, né, inclusive os detalhes, né, elas não foram revelados, né, pelas autoridades policiais, pela questão, né, da lei do abuso de autoridade, onde a polícia, de fato, acaba não divulgando todos esses detalhes, mas a polícia, sim, ouviu essas quatro testemunhas, que logo, então, após ouvi-las, descartou essa possibilidade. Só recapitulando, então, esse crime, Zanotto, esse crime acontecia no dia 14, e aí, essa mulher foi presa em flagrante, e eles teriam discutido. A mulher falou, inclusive, que após quebrar o celular do marido, eles teriam, então, entrado em um conflito, e, assim, ela pegou uma faca, esfaqueou esse homem, então, que veio a óbito. Ele, inclusive, chegou a ser levado no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ela, que foi presa em flagrante, segue detida aqui no presídio de Criciúma, Zanotto. Certo, Micala, até a nossa produção está confirmando, já já a gente vai vir com detalhes de um caso dessa tarde, aqui em Florianópolis, de um homem que teria mantido a própria esposa e a filha reféns na região do norte da ilha. Estamos sentando contatos com o Coronel Pablo, se conseguir, a gente já vem com essa informação desta terça-feira aqui de Florianópolis. Enquanto isso, a Micala traz outro caso para a gente do sul do estado, lá de Uruçanga, onde um policial teria realizado um disparo contra uma pessoa. E você tem novas informações? Como é que está essa situação, Micala? Pois é, é um caso curioso que ainda cabe investigação, possivelmente a corrigidoria da polícia vai, né, entrar com o procedimento de administrativa para poder averiguar esses fatos. Mas o que a gente tem de informação, Zanotto, é que esse caso aconteceu, né, na cidade de Uruçanga, nesse final de semana, esse policial estava de folga e atirou contra esse homem, um homem de 44 anos, na tarde de domingo, lá em Uruçanga. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, né, esse homem chegou até a garagem do batalhão pedindo socorro, ferido, e aí os bombeiros foram atender essa ocorrência, né, inclusive fez uma verredura ali nas áreas, né, próximas, até checou, inclusive, se esse homem estava armado, mas aí essa hipótese foi descartada, esse homem relatou, né, ele foi atingido no peito do lado direito e relatou que teria sido, então, atingido por um policial. Ele foi atingido, ele foi atendido, né, felizmente conseguiram aí salvar a vida desse homem e, posteriormente, o policial, né, se apresentou na Delegacia de Polícia Civil e informou, de fato, que fez, que proferiu esse disparo, mesmo estando de folga, porque essa vítima teria, então, supostamente confrontado, né, esse policial, teria, então, proferido ameaças a esse policial, né. Como eu falei antes, essa situação ainda cabe aí, toda investigação policial, possivelmente a Correidoria de Polícia Militar vai investigar o caso, vai abrir um procedimento administrativo pra poder chegar, checar o que houve, então, nessas circunstâncias, anoto.